O início de tudo mesmo foi, a gente soube por alto o que estava acontecendo, a gente não sabia muito o que era a organização, o que estava acontecendo, a gente só sabia que a gente ia ter que sair do Azevedo, obrigatório, ir para o colégio, que é o Bruno Ferreira, que é o que a gente testa, e assim, ia ser obrigado a gente sair daqui. E a gente sabia também que os professores iam ficar sem trabalhar, iam perder o emprego por conta dessa re-integração, de reorganização, desculpa, e a gente chegou lá no, tanto que a gente começou, só queria fechar aquela barra de mendonça, com o canal do It, só para chamar a atenção do tal do governo, das polícias, e trazer o foco para a gente, saiu o Pablo, chamou a gente no Piol, a Azevedo, levou o pessoal para lá, chegou a atenção também, e a gente soube o que é uma re-integração, uma re-integração que é a ocupação, então, tanto que a gente está aqui ocupando, a gente ocupou a OP de manhã, né, por o que a gente veio aqui ocupar, para ter um ensino melhor, que nem hoje pela manhã, a gente tem uma coisa que nunca teve a nossa vida, vários professores de várias matérias, fazendo debates de matérias, tem um diálogo mesmo, sabe, entre eles, coisas que aqui se pode ver, tipo, um sentado, um na frente do outro, conversa, e hoje em dia, é triste dizer isso, mas uma professora de português não sabe bem passar um texto, passa um texto, a metade está errada, a metade, você vai ainda falar, ainda vai com a direção, entendeu, então, tipo, o ensino hoje já está uma merda, e aí a gente está aqui na ocupação hoje, e vai continuar até, após o Alvará, para a gente chegar ao Alvará na escola, e para a gente continuar aqui estudando, até o ano que vem, e é isso, e a gente aqui está lutando não só por isso, mas sim por educação de qualidade. É porque o que você traz é muito, evidencia muito essa questão, né, a educação já tem um problema grave, aí eles vão fechar, eles vão piorar ainda a situação, né. Sim, 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 até porque eu participei do Grêmio, né, estava disputando a minha chapa, e eu tinha outra chapa. Eu tenho a oportunidade, na ocasião, de vir aqui à noite, e eu me choquei na hora, e eu falei, pô, que legal, isso é o estado do mundo, e o governo de São Paulo que fala que é ensino de qualidade, que a geração da jovem está indo para frente. Eu cheguei aqui na sala de aula, o professor Lazzac, vários alunos falaram lá, professor, eu posso falar? Pode. Professor, eu vou ter uma aula chapa, pode falar. Eu, tipo, o próprio professor não tem nem respeito com o aluno, tipo, eu era não usar ninguém, não era parede, a parede tem mais baú do que o próprio aluno, sabe. Assim, se você vai corrigir um professor, você vai para a diretoria, chamou uma diretora para você, agora eles podem te corrigir, eles podem ser dúvidas com você, sabe, tipo, ser borradura com você. Então, você vê uma coisa errada, você não pode falar. Agora, se você vê uma coisa errada, ele pode falar. Direitos não são iguais, entendeu? O respeito não são iguais. É, tipo, parece que a gente estava conversando. É uma ditadura. Mas, querendo, não é uma ditadura. Tu não pode se espessar. Tipo, hoje eu vejo a escola, hoje, como a gente ficou, é outra escola. O café da manhã é qualidade, é suco. A gente comprou, graças a Deus, foi a função, mas é suco, pão, mussarela, frutas, um café da manhã. Um café da manhã reforçado, não é apenas um pão que vem e fica três dias aí, aí passa o doce de leite e dá para a gente. Isso não é café da manhã. Isso é. E outra, parece que é presídio, né? Pega e fala assim, passa no pão e te dá, entendeu? E aí você vai falar uma coisa ainda, manda chico chininho, né? Então, tipo assim, a gente está aqui mesmo voltando ao preocupação por causa de, para mudar não só o ensino, mas mudar também tudo. Tipo, a gente está ocupando aqui, a gente está limpando as escolas lá, lavando, que nem se você acompanhava o meu álbum quando a gente foi lá. Se você for ver, a gente pintou tudo, não foi? Limpamos as salas, sabe? Então, a gente não vem para a escola, a gente não ocupar a escola para bagunçar a escola e sim para restaurar isso. O que você fala assim me lembra muito uma questão que parece que na escola está muito normalizado a questão da autoridade e da exclusão, né? Os alunos têm só que obedecer e eles não participam de nenhum processo, nem de construção, nem do conhecimento e nem mesmo de organização do espaço, né? Sim, 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 sim. Assim, o Pablo pode falar que é o que está ali. O que acontece? Você vem para a escola, o professor deixa no CBC para a sala de aula, o professor precisa lá para baixo, onde acontece todos os dias de educação física, que a educação física é uma, duas, a catch, uma bolinha de ping pong e a bola. Então, tipo assim, ele poderia passar um gol, ele poderia passar, sabe, tipo, sobre esportes, não só pegar e dar uma bola, ele poderia estar passando algo que isso. Ele conhece conhecimento, sabe? O professor é professor de física, o Moura, ele é um bom professor. Só que, tipo, velho, é a escola do estado. Por que a gente não tem um laboratório de física para falar, entendeu? Tipo, pô, negócio de terceiro ano você está aprendendo que é reaproveitar a água, conservar a água, velho? Tipo, o negócio de ciência está sério, está aprendendo no terceiro ano, no terceiro ano você pode estar aprendendo no negócio de ENEM, entendeu? Então, o ensino, hoje em dia, está muito limitado. Você só está aqui só para obedecer. É que nem a gente está na primeira assembleia que a gente fez aqui no Assembleia. A gente estava falando que, tipo, o governo, o Alckmin, ele quer o quê? Que você seja um trabalhador. Ele não quer que você seja um homem bem sucedido. Um pensador. É, tipo, ele quer que você seja mais um. Porque ele sabe que se for um cabeça, pode estar no lugar dele e acabou, entendeu? Pode ser a mais que ele, entendeu? E eles não querem. Eles querem, não, a gente tem que estar em cima e esses filha da puta tem que estar por baixo. Desculpa até falar o palavrão, mas é uma coisa que revolta, sabe? Tipo, o ensino que se faz. A aula de química, a gente não tem um laboratório de química, entendeu? Tipo, pô, a gente veio para a escola para estudar. Eu, como dizer, 18 anos, eu nunca vi uma célula no microscópio. Então, tipo, a gente tem que pagar uma escola particular para ter esses conhecimentos. A gente não tem uma aula de robótica. O que que escolas particulares têm? Sabe? Tipo, eu acho isso muito injusto. Acho que a palavra é essa, né? Justiça, né? Justiça. A gente tem uma hora que cansa, né? Apanha, 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 toma na cara e cansa. E, infelizmente, ele acordou tarde, né? A gente resolveu a próxima metade. Não foi... Se a gente, eu tenho certeza que a gente fizesse isso antes, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje, entendeu? Não adianta a gente, tipo, perto da TV, a gente vai, faz protestos, vai para a rua, 100 mil pessoas na Paulista, mais sei lá quantas em Brasília e tal, beleza. Só que, assim, não adianta fazer tudo isso e o governo está, tipo, se lasca. A gente está ocupando aqui e aí está incomodando. Porque aí você está tocando na filha deles, você está... Porque querendo ou não, eles ganham dinheiro em cima da gente ainda. E, né, vocês estão ressignificando o espaço, né? Vocês vão mostrar agora como deve funcionar. Sim, sim, sim. A gente está mostrando a escola do jeito que a gente quer. Entendeu? Que é uma escola de qualidade, ensino de qualidade. E uma escola de qualidade, escola boa, entendeu? Com ensino bom, com salas boas. E, velho, a gente tem... E isso é uma coisa chocante. Tipo, a gente tem um laboratório de informática aqui, que sempre dá para a mão ou não, não sei. A gente viu uma realidade de pedir o que é fundamental, o que é básico, né? Tipo, pô, eu estou lutando por uma coisa tão óbvia. Entendeu? Tipo, poxa, nós na escola a gente tem aula de informática. Você tem que pagar um curso de informática para você saber o que é PHP, para você saber o que é programas de Photoshop, para você saber o que é HTML. Tipo, você tem que... Pera, isso é o básico. Você tem que pagar, porque a merda do governo do estado não está... E isso que é São Paulo. Tipo, falando que São Paulo é... A tal, o melhor lugar de se morar, o melhor lugar de se ensino. Não é isso. Às vezes eu não vejo isso. Tipo, isso é um negócio muito revoltante. Muito revoltante. É, tipo, é coisa que chega a dar revolta. Se você for ver também, né? Desculpando um pouco só da escola, tipo, o negócio da falta d'água em São Paulo, Desenvolvava-se, sabe? Tipo, foi avisado sete, foi sete, ou cinco anos atrás, que ia faltar água, de logo foi tipo, foda-se. Na minha casa não está faltando. Entendeu? Tipo, eles... Tipo, acho assim, eles pensam nos filhos deles, na gente, tipo, como se fosse escravo, sabe? Só que no mundo moderno. Os filhos deles têm que estudar em escola particular, escola boa. E a escola do estado é uma merda.